Música Os alunos que frequentavam a sala de leitura acabavam de uma forma espontânea deixando alguns desenhos colados na parede e uns desenhos bem legais. Isso começou a chamar a atenção de alguns alunos da tarde, por exemplo, que não sabiam desenhar. Daí eu tive a ideia de dar aula para esses alunos para desenvolver mais o talento deles. Eu não desenhava muito bem, então ajudou bastante eu saber como posicionar um braço, uma perna, os movimentos certos. O interessante também é a questão da busca, da curiosidade para aquilo que vai num desenho. Arte, biologia, história, geografia. Eu estava até mostrando para eles, dentro da biologia, outro dia, a quantidade de seres diferenciados para a gente que eles poderiam adotar dentro do desenho. Música De uma certa forma eles começaram a frequentar mais aqui, se interessar mais pela leitura, não só desenvolvendo habilidade motora, de anatomia, de desenho, mas se interessando pela história em si também. Música Você pega uma característica do personagem e cria personalidade, com base no que você aprendeu, um cabelo, um jeito do corpo. Música Eu estou pensando em adaptar algum clássico da literatura com eles, ou também criação de personagens próprios deles. Pode talvez trazer um pouco mais de cultura, digamos assim, para as pessoas. Pode trazer um pouco mais de dedicação a algumas coisas também. A disponibilização de espaços os motivam ainda mais a aprender qualquer outra disciplina na sala de aula, porque quando eles conseguem uma liberdade para desenvolver os seus potenciais, eles levam isso para a sala de aula. E isso faz com que a gente tenha uma escola participativa, com uma gestão democrática, que vai em busca da construção da escola aprendente. Música